Licença, você é o Connor? É... E você é novo aqui, né? É, eu sou a Sofia. O que não disse que eu consegui uma camisa do Campeonato Meio Sangue com você? Ah, negócios é comigo. E roubo também? Talvez. Tamanho? M. Ah, eu tenho uma bem aqui. Prontinha. Essa camisa tá limpa? Óbvio que tá. Você jura pelo vestígio? Por que há tanta desconfiança? Ah, é só porque eu sei que você e seu irmão já deram uma camisa borrifada de sangue de centauro pra uma caçadora de tênis. Isso aconteceu faz anos já. Peraí, como você sabe disso? Ah, segredinho. Então, você consegue me jurar pelo vestígio que essa camisa tá 100% limpa? Eu vou trocar a camisa rapidinho. Um... Tô com a camisa. Obrigado.